A polícia ainda está à procura do terceiro suspeito de participar do assalto a uma padaria no fim de semana aqui na capital. Hoje, a padaria que fica na 206 Sul funcionou normalmente, mas no sábado à noite a situação ficou muito tensa por lá. Segundo testemunhas, três homens armados entraram pelos fundos e renderam os funcionários. Eles foram levados, os funcionários, para um banheiro. Minutos depois, o proprietário conseguiu sair e atirou em um dos bandidos. Wesley Pires da Silva, de 19 anos, foi atingido. A moto que ele usava no roubo, era uma moto supostamente roubada, essa que a gente acompanha nas imagens, era pilotada por Lucas da Silva Lopes, de 20 anos, que chegou a fugir, mas preso na mesma noite do crime. E em uma rua próxima a essa padaria.